Música Essa rua Laurindo Ferreira Filho vai direto para o Dama, para o Daminha. Então todo mundo passa, vem pela Manuel Rodrigo Jacó e já pega esse caminho aqui. E ultimamente está sendo difícil os moradores passarem por aqui. Nós temos tido várias reclamações de medo. Olha, isso aqui é um absurdo. É usuário de droga, é lixo de todos os tipos, lixo orgânico, material de construção. Inclusive aqui já fizeram tipo de uma, colocaram um lixo aqui na rua, para a pessoa que vinha passando aqui a tardezinha à noite, para parar para fazer um assalto. Inclusive dois moradores, eles voltaram de Macharé e isso daí que aconteceu. E no entorno todo, aqui em volta do Dama, é lixo de todos os tipos. Música Todo esse monte de fio que você vê, que é roubo, eles para pegar o cobre e vender para droga. Então hoje eles põe, faz barreira com galho aqui no meio da pista, para assaltar as pessoas. E ninguém vê. Em 2017, em junho, eu fiz uma indicação dizendo sobre esse local. E até hoje, vieram recolher naquela época. Hoje você vê uma infinidade de seringa. Antigamente tinha sofá embaixo das mangueiras. Naquela época, faltava gente para fazer a limpeza, para cuidar. Hoje nós estamos tendo excesso. Nós aprovamos 500 pessoas. E o que está faltando é logística dentro da prefeitura. O senhor vê aqui mosca, pernilongo. Nós estamos aí com a DENG praticamente 13 mil registrados, que na verdade não é 13 mil, é muito mais. É só ir no Serviço Especial de Saúde, eles dão as informações exatas. E nós vamos esperar o que mais? Ser campeão em tudo? Aqui tem que ter fiscalização. Eu estou fazendo o documento, pedindo o apoio da Polícia Militar, a Guarda Municipal. Chegou mais viatura para a Guarda. E a vigilância vem aqui e vê. Vocês vão constatar aqui uma infinidade de seringa, fios que vêm queimar à noite aqui. Vêm queimar para tirar o cobre e ninguém vê nada. Barreira, barragem de galho aqui no meio. Você vê todas as laterais tomadas de galho. Ninguém vê. Nós temos que cuidar da nossa cidade. Vamos nos preocupar com a cidade.